Durante a semana aconteceu a posse dos membros do Conselho Municipal de Cultura de Amaré. Gilson Câmara, Secretário da Cultura, fala sobre esse assunto. Também sobre o terceiro Fórum, Fórum de Cultura de Amaré. Bem, hoje aqui nas oficinas culturais do Zé Reis Filho, no antigo CAC, realizamos o terceiro Fórum, o terceiro Fórum Cultural de Amaré. Esse Fórum Cultural nasceu para que a sociedade civil, os artistas da cidade, as empresas pudessem participar diretamente da formação do calendário cultural da cidade, do enriquecimento cultural da cidade e mais ainda, dar opiniões e dar também projetos para que nós possamos englobar esses novos projetos no calendário da Secretaria da Cultura. Mas muito mais que isso, o Fórum Cultural, desde o começo, desde a sua primeira edição, vem trabalhando para a formação do Conselho Municipal de Cultura. em várias etapas. E essa terceira etapa da formação do Conselho Municipal é a parte final para que a cidade de Amaré tenha um Conselho Municipal formado pelos artistas de determinadas áreas da cidade, sendo a grande representatividade da sociedade civil. Esse Conselho Municipal serve para que a cidade de Amaré, a população de Amaré, esteja representada nesse Conselho. E essa terceira edição do FOCA serviu exatamente para isso, para dar a posse aos primeiros conselheiros, para que esses conselheiros redijam o seu regimento interno, redijam algumas especificações para a existência desse Conselho. Então, é um passo muito grande para a Secretaria Municipal de Cultura, para a Prefeitura Municipal de Amaré, montar, através do seu Conselho Municipal, o Fundo Municipal de Cultura, que é o grande sonho da nossa gestão da cultura, para que esse fundo municipal possa servir como amparo aos grandes projetos da Prefeitura Municipal. O diretor do Teatro Municipal fala sobre a exposição de artes itinerantes dos artistas plásticos de Amaré. Bom, como todo mundo já sabe, o Sabonho e a exposição aqui do Teatro Municipal, a cada 60 dias, traz um novo artista plástico avarense. Hoje, nós temos em exposição obras da artista plástica do Carmo. E é um trabalho de arte francesa, uma decoupage maravilhosa. Eu estou apaixonado por esse quadro que está atrás de mim aqui, que é uma vilinha, provavelmente uma vilinha francesa, e eu adoraria estar lá na mesinha, de repente, tomando um bom vinho e tocando viola. Mas, a cada 60 dias, a gente muda o artista plástico aqui, no Teatro Municipal, e eu espero que todos venham conferir, porque são expulsões que trazem obras muito bonitas, e a gente tem a condição de mostrar o que o artista plástico avarense está fazendo, abrir esse espaço para o pessoal vir para cá e curtir a arte plástica avarense. Venha conferir. Casa de Artes, Artesanato e Teatro Municipal fazem campanha de arrecadação para o Hospital do Câncer de Jaú. Então, a gente iniciou uma campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal para ser doado para o Hospital do Câncer de Amaral Carvalho de Jaú. Nós, em companhia aqui da Adriana, da Casa de Artes e Artesanato, a gente está arrecadando todo tipo de produto. Lá no teatro, a gente já tem uma quantidade boa de sabonete, escova de dente, pasta de dente, chinelo de dedo, que é muito importante para eles lá. Por quê? A Casa de Apoio, que é onde ficam os pacientes que estão fazendo o tratamento de quimioterapia durante a semana, a Casa de Apoio fornece tudo para eles. Fornece sabonete, tudo. Principalmente para as pessoas que não têm condição. Então, a gente já teve vários amigos que tiveram que fazer tratamento no Amaral Carvalho. Foram tratados de uma maneira muito delicada, muito dedicada. E nós resolvemos, então, ajudar o Amaral Carvalho. E conto com a doação de vocês. Nós começamos essa campanha no dia 15 de novembro e estamos encerrando o dia 15 agora, de fevereiro. Dia 15 de março, a gente começa outra. Então, se você não puder doar agora, nós esperamos que você colabore com a próxima campanha, que durará aproximadamente 60 dias. A Casa de Apoio fornece o dia 15 de novembro e o dia 15 de novembro e o dia 15 de novembro e o dia 15 de novembro. Ótica Confiança. O melhor e mais completo serviço ótico da região. Lago São João 180. 3-7-3-2-1-0-1. Avaré. Vamos agora ao giro de notícias por Avaré, pelo Brasil e pelo mundo. Prefeitura e Sabesp solucionam o problema das ruas Pará e Santa Catarina. Um problema crônico existente entre as ruas Pará e Santa Catarina foi solucionado de uma vez por todas. É um trabalho conjunto entre a Prefeitura, por intermédio das Secretarias de Obras e Transporte, e Sistema Viário, e a Sabesp. No local, o paralepípedo afundava e a Prefeitura, apesar de providenciar o reparo, via o serviço ser prejudicado a cada nova chuva. Agora, foi solucionado definitivamente. Mais de 10 mil alunos retornaram às aulas. Nesta segunda-feira, dia 7, a Rede Municipal de Ensino das Cidades de Avaré retornou suas atividades educacionais com a expectativa de mais um ano de sucesso na educação de nossos alunos. Retornaram às aulas 10.250 alunos, contando com a 6 e EJA, Educação de Jovens e Adultos, Suplência 1 e 2, Terceiro Ano do Ensino Médio e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano em Ensino Infantil. Estatuto garante transporte gratuito a idosos. O artigo 39 do Estatuto do Idoso, Lei 140.741-03, garante aos maiores de 65 anos a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal, que faça prova de sua idade, não sendo necessário nenhum cadastramento prévio para tais benefícios. Além do mais, nos veículos de transporte coletivo, de que trata parágrafo 2º do artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado, preferencialmente para idosos. A Vareta é a Corrida e Caminhada Ecológica 5K pela preservação da água, que ocorrerá em Vareta com o patrocínio da Duque Energy, na manhã do dia 27 de fevereiro, já está com inscrições abertas. A participação é gratuita. Os primeiros mil inscritos receberão kit do atleta com camiseta e boné, entregues antes da prova, e isotônico, fruta e barrinha de cereais entregues ao final da prova, para hidratar e repor as energias. De acordo com André Guimarães, da área de Relações Institucionais da Duque Energy, o evento está sendo promovido com a parceria da Prefeitura de Avaré e de diversas entidades locais. O governador homologa estado de emergência em Avaré devido a chuvas. O governo do estado de São Paulo homologou por 90 dias o decreto do prefeito municipal da Estância Turística de Avaré, que declarou situação de emergência em áreas do município. Com a medida, os órgãos e entidades da administração pública estadual ficam autorizados a prestar apoio complementar à população das áreas afetadas, sob coordenação da defesa civil estadual. As chuvas causaram estragos em residências, vias públicas e praças de vários bairros, deixando o município em estado de emergência. Com o reconhecimento do governo estadual, Avaré deverá receber investimentos para obras emergenciais. A academia ao ar livre será instalada de fronte da Câmara de Vereadores. De acordo com as declarações dadas pelo prefeito Rogério Barquete durante a coletiva de imprensa na Secretaria de Turismo, na quinta-feira, 27 de janeiro, quando foi apresentado o novo responsável pela pasta, Ricardo Aurani, uma academia ao ar livre será instalada no terreno situado ao lado da pista de skate José Rodrigo Suman, na Avenida Misaio Alfrós Leal, de fronte à Câmara de Vereadores. Os equipamentos comprados pela prefeitura já estão guardados no prédio do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde e deverão ser instalados assim que terminarem os trabalhos de terraplanagem e adequação do local. Para a vereadora e presidente da Câmara, Maria Alva Biazon, que prioriza a saúde, trata-se de mais uma conquista dos poderes legislativo e executivo, para a população que ganha um espaço público para a realização de exercícios físicos. TCU aponta problemas em obras do Maracanã para a Copa do Mundo. O Maracanã, que será palco da final da Copa do Mundo de 2014, continua em reforma, mas o TCU, Tribunal de Contas da União, aponta irregularidades na licitação das obras do estádio, que também receberá jogos na Copa das Confederações em junho de 2013. Segundo o Jornal Nacional da TV Globo, para o TCU, o projeto básico da reforma apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro tem irregularidades. Segundo a análise dos auditores, os projetos necessários não foram elaborados desta forma, assim, não há como saber o verdadeiro custo da obra. Emprego na indústria tem maior taxa de crescimento desde 2002. O pessoal ocupado na indústria apresentou expansão de 3,4% em 2010, no confronto com o ano anterior, registrando a taxa mais elevada da série histórica do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciada em 2002. O dado reflete na análise do órgão não só a recuperação gradual do emprego industrial ao longo do ano, mas também a baixa base de comparação em função dos ajustes realizados no mercado de trabalho em 2009, devido aos efeitos da crise econômica internacional. A operação da Polícia Federal prende 28 suspeitos no Rio, 22 são policiais. A operação guilhotina, deflagrada pela Polícia Federal no Rio, prendeu 28 pessoas nesta sexta-feira. Entre os detidos estavam 16 policiais militares, 6 policiais civis e outras 6 pessoas não ligadas às duas corporações. A operação continua. De acordo com a Polícia Federal, os policiais presos tinham envolvimento com traficantes e com milícias. Ao todo, foram expedidos 45 mandados de prisão, sendo 11 contra policiais civis e 21 contra policiais militares. Desses, 13 atuavam como militares e 8 estavam emprestados para a Polícia Civil. Mubarak deixa Cairo com a família. Segundo informações da emissora Al-Arabia, o presidente egípcio Hosni Mubarak deixou Cairo, capital do Egito, com a família na manhã desta sexta-feira, dia 11. O destino de Mubarak seria o balneário Sharm el-Sheikh. O governo ainda não confirmou a informação. Inicialmente, a Al-Arabia havia informado que Mubarak e a família haviam deixado o Egito. Na sexta-feira, os protestos pela renúncia de Mubarak se espalharam por diversas cidades do Egito. O jornal britânico The Guardian diz que há manifestações no Cairo, Alexandria, Mansura, Danhur, Tanita, Mahalia, Asuíte, Sorrague, Banisalf, Suez, Porto Saíde e Daimiteia. Emissões de CO2 da Austrália crescerão 25% até 2020. As emissões de gases causadores do efeito estufa da Austrália crescerão quase 25% nesta década, o que tornará muito difícil o cumprimento da meta de reduzi-las em 5% até 2020, com relação aos níveis de 2000, admitiu o governo do país nesta quarta-feira. O ministro de Mudança Climática australiano, Greg Conberts, indicou que é muito grande o risco de objetivo não ser alcançado. Quando chegou ao poder em 2007, o Partido Trabalhista prometeu introduzir em até três anos um sistema de mercado de carbono, mas não obteve apoio parlamentar suficiente e decidiu abandonar a iniciativa. Posso ser pecador, mas querem aplicar golpe, diz Berlusconi. O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, reconheceu nesta sexta-feira, dia 11, que às vezes é um pecador, mas acusou os magistrados que querem levá-lo ao julgamento por um escândalo sexual de usarem técnicas de espionagem no estilo soviético, para derrubá-lo em um golpe político. Berlusconi aproveitou uma entrevista ao Il Folio, um influente jornal opinativo, para ampliar sua guerra de nervos com os juízes de Milão, antes de uma decisão judicial, na semana que vem, sobre se ele deve ou não ir a julgamento pela acusação de pagar por serviços sexuais com uma menor, e posteriormente abusar de seu poder para ajudá-la. Eu, talvez como todo mundo, sou um pecador, mas o tipo de justiça moralista lançada contra mim é simplesmente escandalosa, disse ele em entrevista ao editor de Il Folio, Juliano Ferrara, ex-ministro de seu governo.